Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Temos aqui o triângulo retângulo, cateto 7, cateto 12, ângulo α desconhecido, ângulo β desconhecido e hipotenusa x. Então, quero descobrir qual o valor de x, de α e β. Primeiro passo, eu vou selecionar o ângulo. Então, vou usar uma das relações trigonométricas, porque eu estou trabalhando com o ângulo e os lados desse triângulo. Vamos lá. Então, o ângulo α é uma referência. O 7, o que é do ângulo α? Cateto oposto. O que o 12 é? Cateto adjacente, que está do lado do ângulo. Então, note, relação cateto oposto e cateto. Cateto adjacente, relação tangente. Tangente do ângulo α é igual a cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então, tangente de α é igual a cateto oposto, 7. Está lá. Dividido pelo cateto adjacente, que é o cateto que está do lado, 12. Posso falar, então, que a tangente do ângulo α, 7 dividido por 12, é 0,5833. Então, posso olhar tangente de α, 0,5833, procurar esse valor lá na tabela trigonométrica. Então, está aqui a tabela. Então, tem o ângulo e a relação tangente. A mais próxima é 0,57735. Ou aproximadamente 0,57. Qual é o ângulo que gera essa tangente de 0,57? É o ângulo de 30 graus. Quando eu tenho o ângulo de 30 graus, eu tenho a relação tangente aproximadamente 0,57. Então, eu posso falar que o ângulo α é de 30 graus. Tangente de 30 graus é aproximadamente 0,5833. Então, está aqui. Já descobrimos qual é o valor do ângulo α, que é de 30 graus. Em qualquer triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos é sempre de 180 graus. Como que eu já tenho o ângulo de 90 graus, porque é um triângulo retângulo, o ângulo α e o ângulo β, ou seja, o ângulo verde e o ângulo amarelo, têm que ser o quê? Iguais a 90 graus. Então, eu posso falar que 30 graus mais o ângulo β, 30 graus mais o ângulo β, é igual a 90 graus. São ângulos complementares. Então, o ângulo β é igual a 90 graus menos 30. Posso falar que o ângulo β é igual a 60 graus. Então, está aqui. O ângulo β é igual a 60 graus. Eu descobri o valor dos dois ângulos agudos. Basta descobrir apenas o valor da hipotenusa. Poderia usar pitágoras aqui, mas como que eu estou trabalhando com relações trigonométricas, vou aplicar um pouquinho mais. Tem a hipotenusa. Tem aqui o ângulo de 30 graus. Poderia ser o de 60. Tem importância. Então, o ângulo de 30 graus. Eu tenho que o 7 é o cateto oposto e que o x é a hipotenusa. O nome da relação que fala cateto oposto e hipotenusa é a relação seno. Seno de quem? Qual é o ângulo de referência? 30 graus. O seno de 30 é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Está aqui. Eu posso falar que seno de 30 é igual a cateto oposto do 7. Hipotenusa, x. Qual é o valor do seno de 30? Está lá. Seno de 30 graus. Eu posso ir lá na tabela trigonométrica. Está lá. Ângulo e seno. Seno de 30. Relação seno vale 0,5. Então, seno de 30 é 0,5. Que é igual a x sobre 7. Colocando aqui um no denominador. Multiplicando em cruz. Uma fração igual a outra. 0,5 vezes x. Que é igual a 1 vezes 7. 7. Então, x é igual a 7 dividido por 0,5. Então, posso falar que o x é igual a 14. Então, está aqui. O valor da nossa hipotenusa é 14. Muito obrigado e até a próxima aula.